Música Música Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu E agora aprendi Para Perdi Fiquei emocionada Não, presta atenção, eu vou cantar ela de novo Não, eu vou cantar ela de novo Vou Vou pegar a letra aqui, gente A sequência Inclusive essa música é a composição minha Tô ligando o celular aqui, gente Eu tinha desligado Porque tava recebendo a ligação demais Ó, enquanto eu tô procurando a música aqui Continua doando, viu galera Estamos chegando a números maravilhosos aqui, viu Daqui a pouco eu falo pra vocês Consegue os números aí pra gente, viu Tão levantando já, né Deixa eu ver aqui Deixa eu botar aqui, ó De quem é a culpa Foi ou não? Foi Bora Aê 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 Obrigado.